Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem no botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. Bom, eu não sou mais estudante de contabilidade, mas não perdi o costume de não dormir. São 3 horas da manhã o horário que eu estou gravando este vídeo. Repare aqui as posições de dormir dos estudantes de ciências contábeis. Tem o de administração que está dormindo, o direito está dormindo, a arquitetura e o de contábeis, onde que está, onde que está. Está que nem um louco gravando vídeo aí no canal Contabilidade TV de madrugada ou está estudando para concurso, está fazendo seu TCC, enfim. A vida de estudantes de ciências contábeis e de contador é assim. Não já vai se acostumando. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e segue aí no Instagram, arroba contabilidade tvi. Vamos ver o que interessa que é resolver a questão número 18, que caiu no segundo exame de suficiência de 2016. Vamos lá. Essa prova estava do capeta. Uma sociedade empresária efetuou o recebimento por caixa de uma duplicata no valor de 10 mil reais. Paga em atraso, com incidência de juros de mora no valor de 500 reais, o que totalizou um recebimento de 10 mil e 500 reais. O registro contábil do recebimento dessa duplicata é... A letra A fala débito em duplicados a receber de 10 mil e 500, crédito em caixa de 10 mil, crédito de juros de mora e despesas financeiras de 500, a letra B fala outra coisa, a C fala outra coisa e a D fala outra coisa. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o denunciado e do lado direito a resolução. Vamos lá. O primeiro passo que você tem que estar conhecendo é essa tabelinha aqui de débito e crédito. Se você não sabe debitar e acreditar, você não vai conseguir resolver esse tipo de exercício. Eu vou deixar para vocês um link onde eu deixo uma aula completa sobre como debitar e como acreditar. Faz parte do curso gratuito de contabilidade, então assista a vídeo aula que você vai conseguir debitar e acreditar e nunca mais errar esse tipo de questão. Mas para facilitar aqui, eu trouxe a tabelinha aqui e vou falar um breve comentário sobre isso. A gente tem que saber que o ativo, a natureza da conta é devedora e tem que sempre aumentar a débito e diminuir a crédito. Já o passivo, a natureza é credora, então você aumenta a crédito e diminui a débito. O PL é credor, aí você faz a mesma coisa. As despesas, a natureza é devedora, então você faz o que? Você aumenta a débito e diminui a crédito. E as receitas, a natureza é credora, então você aumenta a crédito e diminui a débito. Beleza, sabendo essa tabela aqui, fica fácil responder a questão. Vamos analisar onde está o erro da letra A. A letra A falava que você tem que fazer um débito em duplicados a receber. Não, na verdade não, aqui não é o débito por causa de receber, você tem que fazer um débito lá na conta caixa, então está errado por causa disso, um crédito em caixa piorou, então a letra A você já elimina por causa disso. Aí a letra B, a gente vai eliminar por causa desse lançamento aqui onde fala que você tem que fazer um crédito nos juros de mora e despesas financeiras. Está totalmente errado isso aqui. A letra C, um débito em duplicados a receber é o mesmo erro da letra A, está errado, beleza. A letra D é o gabarito da questão, vamos analisar aqui a letra D. Ela vai fazer um débito em caixa no valor de R$10.500,00. Beleza, porque está entrando dinheiro no seu caixa, você está finalmente recebendo o valor da duplicata e ainda com juros de mora, que é uma receita financeira. Então, a sua conta caixa vai aumentar R$10.500,00. Por quê? Porque a conta é ativo, tem a natureza devedora e como você aumenta a conta caixa? Com débito. Então, está beleza, está correto. Depois fala crédito em juros de mora, receita financeira. Essa receita financeira faz parte da coluna receitas, então ela tem a natureza credora e para você aumentar a sua receita, você faz um crédito em juros de mora, receita financeira. Está correto e agora um crédito em duplicados a receber, que é uma conta do ativo. É uma conta do ativo, então você está baixando essas duplicadas, você está querendo eliminar aquelas duplicadas que você tinha a receber. É um direito, uma natureza devedora, como você faz para zerar essa conta? Você faz um crédito. Então, um crédito em duplicados a receber no valor de R$10.000,00, você elimina a conta duplicada a receber e aí você mata a sua questão. Repara que tem um débito no valor de R$10.500,00 e dois créditos somando R$10.500,00 também. Então, está tranquilo, R$10.500,00 para débito, R$10.500,00 para crédito, gabarito letra D de dado. Vou deixar o link, já disse para vocês novamente, como debitar e acreditar, assim vai ficar bem clara a explicação para você. Também vou deixar um link com uma playlist onde tem vários exercícios de lançamentos contábeis, aí vai ficar fácil para você, belezinha, tranquilo. Se ainda assim ficar dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.hotmail.com. Esse e-mail que está na sua tela, contabilidadetv.hotmail.com. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, dê um like, um gostei, é muito importante você dar o joinha, compartilha o vídeo, o conhecimento tem que ser divulgado mesmo. E se você tiver interesse em comprar posturas de contabilidade, mande um e-mail para contabilidadetv.hotmail.com. De lá você receberá um catálogo com todas elas, as formas de pagamento e os preços para poder comprar e aprimorar o seu conhecimento. Com as videoaulas que estão disponibilizadas, grátis, contabilidade, tv, mais apostilas que tem teorias, questões comentadas, material totalmente bacana para você estudar, você vai passar na prova aí, seja do exame de ciência, seja em concurso público. Então, mande um e-mail lá solicitando as suas apostilas. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador aí, que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!